Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SPRU. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Se crede, gente que coopera, cresce. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SPRU+, e do Jornal Vale, está no ar, o abre aspas. Direto dos estúdios da SPRU+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Nesta edição, Joyce Hasselman é destituída da liderança no Congresso e diz que traição é modus operandi do governo. Líder do PSL na Câmara, Delegado Valdir, diz que vai implodir o presidente Jair Bolsonaro. Planalto suspende indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada dos Estados Unidos. Assalto no Aeroporto Internacional de Viracopos tem reféns e criminoso morto por atirador da PM. RM Vale gera mais de mil empregos e tem o melhor mês de setembro desde 2013. Dória diz que se excedeu ao chamar manifestante de vagabundo em Taubaté. Leilão do pré-sal deve render cerca de 100 milhões de reais para a RM Vale. Estas e muito mais notícias nesta edição do Abre Aspas. Fique com a gente. Muito bom dia, edição de 18 de outubro. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. A voz meio rouca hoje, mas é porque o tempo está chuvoso, né? Quem sabe agora com a chuva vai melhorar aí a sua condição. E eu convido você a acompanhar esta edição do Abre Aspas desta sexta-feira, que como sempre, muito especial, claro. E já em nossos estúdios, a doutora em música Raquel Aranha, diretora cultural do Centro Ambiental Eduardo Bonetti. A gente vai conversar sobre um evento muito especial que acontece hoje aqui em São José dos Campos. Olha que legal, os pioneiros e o choro. E um dos pianistas mais celebrados de sua geração, Hércules Gomes, estará presente. Então eu convido você a hoje participar e conversar aqui com a gente, com a doutora Raquel Aranha. Fica aqui o convite e, claro, a sua participação é sempre muito legal e, claro, também muito importante. Gomes, você estava falando de participação, nós já temos aqui a nossa primeira participação. Pô, que bom. Carlos Roberto Ferreira, manda bom dia pra gente, ótima sexta-feira, Carlos, e vamos lá. Vamos lá, muito bom dia, Carlos. E a todos vocês que ainda estão escondidinhos aí, a gente conta com a sua participação, tá bom? A deputada Joyce Hasselmann foi destituída do cargo de líder do governo no Congresso após apoiar a manutenção do delegado Valdir na liderança do PSL na Câmara. Em entrevista ao jornal O Globo, Joyce criticou o presidente Jair Bolsonaro e afirmou que sua retirada da liderança é uma traição clara, mas que não se surpreende. Abre aspas, eu sabia que cedo ou tarde eu seria traída, porque é um modus operandi. Todos que trabalharam muito tiveram uma confiança dedicada ao próprio presidente, em algum momento passaram por isso. Vejo o caso de Gustavo Bebiano, depois do Santa Cruz, amigos de quarenta e tantos anos. Mas sigo para me dedicar ao meu mandato e à candidatura à prefeita, disse Joyce Hasselmann. A deputada também afirmou que existe uma milícia virtual bolsonarista que direcionaram ataques e críticas nas redes sociais. Segundo Joyce, são muitos robôs. Mantido como líder do PSL na Câmara, o deputado, o delegado Valdir, teve um áudio vazado, onde disse que iria implodir o presidente e chamou Bolsonaro de vagabundo. Vagabundo, abre aspas, para o delegado, abre aspas, vou fazer o seguinte e vou implodir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Eu implodo o presidente, cabo cara. Eu sou o cara mais fiel a esse vagabundo, disse o deputado. O áudio foi gravado no gabinete do deputado nesta quarta-feira, dia 16, e revelado pelo site R7 da TV Record. O deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, admitiu ter gravado a conversa, mas disse que não divulgou. Segundo Silveira, a mensagem foi encaminhada a outros deputados ligados ao presidente, incluindo seu filho, Eduardo Bolsonaro. O áudio tem nove minutos e traz uma série de reclamações dos deputados sobre a interferência do presidente no partido. Os deputados também se queixam de uma reunião no Palácio do Planalto em que o presidente teria os pressionado a assinarem uma lista para destituir o delegado Valdir. Um momento importante para a nossa política, não é? Exatamente, Galco. Para o pessoal de casa que não está entendendo. Pô, esse pessoal é do mesmo time, por que eles estão brigando? Bom, é bem simples. O PSL, nas últimas eleições nacionais, era um partido pequeniníssimo. Então, em janeiro de 2018, Bolsonaro entrou no PSL junto com o movimento bolsonarista para concorrer à presidência da República. Então, com a eleição do Bolsonaro e com essa explosão bolsonarista, o PSL virou o segundo maior partido na Câmara, tendo 52 deputados. E o que acontece com isso, Glauco? Das verbas de cerca de 9 milhões que eles tinham do fundo eleitoral, em 2018, já nesse ano, a verba do fundo eleitoral é de 110 milhões. E olha que interessante, nas próximas eleições a verba do PSL está cotada entre 400 e 500 milhões de reais. É muito dinheiro. É por isso que a galera está brigando internamente. Por quê? Além do tempo de TV e de toda essa dinheirada, isso vai influenciar diretamente nas próximas eleições. Pois bem, Luciano Bivar e Bolsonaro são os âncoras dessa grande briga. Luciano Bivar é o presidente do PSL e Bolsonaro é o principal nome do PSL. Durante as confusões dos laranjais do PSL, em que pessoas ligadas ao PSL estavam sendo acusadas de fazer um esquema de laranjas. O que é isso? Tem uma cota de 30% para as deputadas, desculpa, as políticas mulheres. Então, desse fundo eleitoral, que é muito grande, 30% deveria ser para candidatura de mulheres. O que aconteceu? O que a polícia está investigando? Que o PSL, principalmente na parte de Minas Gerais, estava usando candidaturas laranjas. Ou seja, por exemplo, temos ali uma candidata que recebeu 200 milhões de reais, 200 mil reais, perdão, e teve apenas 200 votos. É uma coisa assim, meio abstrata de se entender, o que indica que pode ser uma candidatura laranja. Ou seja, ela apenas colocou o nome dela, mas não participou, não fez campanha. Com essa crise toda, Bolsonaro está sendo questionado e ele chegou a falar para um de seus seguidores, esqueça o PSL. Então, o Luciano Bivar, logicamente, não gostou disso e disse que vai esquecer o Bolsonaro. E tudo isso foi implodindo. Temos aí agora os áudios vazados do presidente, esses áudios aí que para o nosso internauta é triste, ouviu um deputado xingando o presidente de vagabundo, o presidente respondendo também na mesma altura. É triste a gente ver tudo isso no PSL e sabe o que é o pior de tudo? Essas são as pessoas que estão governando o país, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado, quanto no governo federal. E tudo isso está gerando a próxima notícia e também, Galco. Pois é, mas antes da próxima notícia, um contraponto aqui. Desde ontem, ontem e durante toda essa semana a gente tem acompanhado. E ontem, seguindo os noticiários aqui, um contraponto que me revoltou. Em primeiro lugar, o profundo entristecimento com que eu vi. Esses que exigem e pretendem ser chamados de sua excelência, que mereceram de mim ou de outras pessoas o privilégio do seu voto, nos brindam com esta, no mínimo, falta de respeito. O que nós estamos vendo aqui é uma grande briga por dinheiro. É estritamente isso. E mais ainda, a falta de respeito tomou uma proporção em que nós vemos os ditos líderes do nosso país se degladiando, onde conversas telefônicas se espalham, o nível de respeito cai abaixo do reino abissal e nós todos ficamos sujeitos a isso aí. O contraponto é exatamente o seguinte. A brava gente brasileira que levanta cedo para trabalhar e com o seu trabalho, com o seu imposto, sustentar as suas excelências, fica praticamente refém de uma falta de respeito indizível por parte desses políticos que nos brindam. Tantos problemas, tantos problemas enormes que vão da simples atuação como governantes, a saneamento básico no país, o Brasil com todos esses problemas e nós ficamos aí no meio de uma picuinha de suas excelências por ver quem fica com a maior parte da fatia do dinheiro. Da minha parte, muito entristecido e envergonhado, com vergonha alheia por ver suas excelências nos brindando com esses espetáculos aí, eu decidi só uma coisa, do meu voto não merece mais nenhum dos que estão eleitos. E independente disso, nós como brasileiros precisamos sim tomar uma atitude no sentido da decência. Me respeite, porque suas excelências até agora mereceram o nosso. E Glauco, mais importante, entre 400 e 500 milhões de reais em dinheiro público. Público. Eu e você que pagamos, todos nós aqui que colocamos esse dinheiro lá, né? Daí a nossa profunda revolta. Concluindo, e após não conseguir tomar o lugar de Valdir no cargo de líder do PSL na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro sofreu outra derrota e teve sua indicação para a Embaixada dos Estados Unidos suspensa. A avaliação é de que a crise do PSL e a falta de votos no Senado deixam o Eduardo longe da aprovação. Em entrevista à rádio CBN, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, afirmou que a indicação está mantida e que, oportunamente, será encaminhada ao Senado. Havia uma expectativa de que o presidente comentasse o assunto na live de quinta-feira, mas isso não aconteceu. E Glauco, isso é muito interessante, né? Nas últimas eleições a gente teve um movimento anti-PT muito grande com que fizesse que a oposição não tivesse força no atual momento do Senado, da Câmara dos Deputados. Pois bem, não precisou de oposição, né? Eles estão implodindo, como está dizendo os áudios, de dentro, né? Não tem dúvida. E, mais uma vez, completando isso aí, independente do P que for, PSL, PT ou que partido for, o que o brasileiro reclama hoje é uma atuação decente. Porque o que nós estamos vendo, PSL ou PT que tivesse ganho, a balbúrdia seria a mesma. Porque suas excelências, em grande parte das vezes, negociam pelo próprio nariz. Aí fica difícil. E o Brasil continua aí. O STF encerra primeiro dia de julgamento sobre prisão em segunda instância. Na tarde de ontem, foram ouvidas as manifestações da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos que também entraram com ações para anular as prisões. Os votos dos 11 ministros, além da manifestação da Procuradoria-Geral da República, serão proferidos na sessão da próxima quarta-feira. O entendimento atual do Supremo permite a prisão após condenação em segunda instância, mesmo que ainda seja possível recorrer a instâncias superiores. No entanto, a OAB e os partidos sustentam que o entendimento é inconstitucional e uma sentença criminal somente pode ser executada após o fim de todos os recursos possíveis. Essa é a quarta vez que a questão está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o julgamento terá impacto na situação de 4.800 presos, com base na decisão do STF, que autorizou a prisão em segunda instância. Os principais condenados da operação Lava Jato podem ser beneficiados. Entre eles, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além do ex-ministro José Dirceu e ex-executivos de empreiteiras. É interessante a gente citar também, Galco, que a primeira votação foi na quinta-feira e sabe quando vai continuar isso aí? Não é na sexta, não é no sábado, não é no domingo, não é na segunda que vocês estaremos trabalhando, não é na terça, é na quarta. Na quarta. Sendo que o STF tem mais de 30 mil processos aí em aguardo, né? Por que que só vai votar na quarta-feira? Não, dava pra ter continuado hoje, que eu e você, Mertes Mortais, aqui estamos trabalhando? Pois é, não é só dos políticos também, né? O judiciário também tem uma carga aí de, como podemos dizer, uma sobrecarga de falta de decência muito grande, né? É enorme, enorme, eu faço minhas, suas palavras também. E mais uma vez, pensem isso que eu tratei como contraponto. É chegado o momento em que nós precisamos exigir responsabilidade por parte desses que tiveram, repito, o privilégio do nosso voto. Nós temos que ter a responsabilidade de cobrar também. Quarta vez, né, que eles vão... Desde 2016. Deliberar novamente a respeito disso. Exatamente. E sabe o que é o mais impressionante? O STF não pode legislar. Eles têm que pegar e ver o que está na lei e ver se em alguns casos... Ocorreu erros da primeira e da segunda instância. Essa é a função do STF, é apenas isso. Eu vou fazer uma citação aqui do Merval Pereira, da Globo News, que eu achei absolutamente própria. Ele falou que isso tudo está acontecendo, mas no ano que vem nós temos a troca de um dos ministros. O que pode gerar toda essa discussão novamente por desacordo. E em 2021 haverá mais uma troca de ministros, na qual essa discussão pode voltar à pauta, dado que o Supremo Tribunal Federal quase não tem nada para votar ali, né? Ou para discutir. 30 mil processos. 30 mil processos. Vamos continuar antes que a sua voz piore. De raiva. Beber mais água. Exatamente. Sobe para seis o número de mortos no desabamento do prédio residencial em Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, trata-se de Rosane Marques de Menezes, de 56 anos. O corpo dela foi retirado dos escombros às 21 horas e 10 minutos de ontem. Outras quatro pessoas foram reportadas por parentes como presentes no edifício no momento do desmoronamento e seguem desaparecidas. O prédio desabou na manhã de terça-feira por volta das 10h30. O prédio, localizado no bairro de alto padrão Dionísio Torres, vinha passando por obras. De acordo com a Secretaria de Segurança, os trabalhos de busca das vítimas do desabamento continuam ininterruptamente até que todas as vítimas sejam retiradas dos escombros. Galco, a gente começa sexta-feira num tom meio pesado, política, muitas críticas, mas é importante a gente entender o que os crimes do colarinho branco geram. Então, é isso aí. Tragédia. O prédio não tinha licença. A prefeitura não sabia da existência desse prédio. O que a prefeitura, que é quem deve regular, estava fazendo? Exatamente. Estamos falando de Fortaleza, não tem conhecimento técnico para falar o que eles estavam fazendo. Sem dúvida. Mas aí podemos dizer que eles não estavam se preocupando com isso. Agora que cai, que morre um monte de gente, começa aquela preocupação. Nossa, será que tem mais prédios regulares na cidade? Será? Sendo que não é o primeiro caso neste ano. Uma pergunta simples. O prédio não existia, não sabem quem construiu, qual foi a empreiteira responsável. Uma pergunta. O IPTU chegava todo ano para esse prédio? Eu acho que chegava. Engraçado. Aí ele existe. Durma-se com um barulho desses. E ontem mais um crime violento assustou São Paulo. Criminosos assaltaram uma transportadora de valores no terminal de cargas do aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. A quadrilha estava usando duas caminhonetes clonadas com os emblemas da aeronáutica. E estavam fortemente armados com arma de uso restrito das forças armadas. Os bandidos ainda atearam fogo em dois caminhões fechando a rodovia Ayrton Senna. Durante a ação criminosa, o aeroporto foi fechado para pousos e decolagens. Dois seguranças foram baleados. Segundo a Polícia Federal, uma família foi feita refém no bairro Vida Nova, próximo ao aeroporto. O homem que fez reféns, uma mãe e um bebê de 10 meses, foi morto por um atirador de elite da Polícia Militar. O bebê não teve ferimentos. A mãe, com ferimento leve, foi socorrida e encaminhada ao Hospital PUC, da PUC de Campinas. Glauco, temos aqui mais participações. O Claudio Mir Silva mandando aqui a sua mensagem. E o nosso queridíssimo Luiz Rosa, mandando um ótimo dia aí para o Glauco. E muito obrigado pelas suas palavras aí, que elogiou a gente pelo dinamismo. Muito obrigado, Luiz Rosa. Muito obrigado, muito obrigado. E repetimos que a sua participação, claro, é sempre muito importante. Bom dia a todos vocês e vamos prosseguindo. Agora tem uma notícia um pouco mais leve. Tem dinheiro aí. Tem dinheiro, é bom, né? A Caixa Econômica Federal inicia hoje mais uma etapa da liberação do FGTS. E esta fase é para trabalhadores que não têm conta na Caixa. A liberação ocorre conforme calendário de nascimento. Calendário, vamos trocar por data de nascimento, tá? Os trabalhadores nascidos em janeiro que não têm conta no banco poderão sacar até R$ 500,00 de conta ativa ou inativa do fundo. Serão cerca de 4 milhões de pessoas beneficiadas, o que, segundo o governo, injetará R$ 1,8 bilhão na economia do país. Os saques de até R$ 500,00 podem ser feitos nas casas lotéricas e terminais de autoatendimento para quem tem senha do cartão cidadão. A data limite para saque é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até essa data, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador. Dinheiro com dinheiro, final de semana com dinheiro a mais é bom, né? Exatamente. A gente já criticou muito o governo, agora uma iniciativa boa, né? A Caixa Econômica Federal divulgou que, desde o começo da liberação do FGTS, R$ 28 bilhões devem ser investidos nesse ano, mais R$ 12 bilhões no ano que vem. É uma injeção direta na economia, no comércio, né? A gente já teve números positivos do comércio esse ano. E 40% dos 96 milhões de brasileiros trabalhadores que têm direito já sacaram. É uma notícia muito legal, né? Muito legal, muito boa mesmo. E o comércio, principalmente. Não tem dúvida, a brava gente brasileira vai fazendo a sua parte enquanto a caravana passa. Rápido comercial e já voltamos, claro, esperando a sua participação. Fique com a gente. E após chamar manifestantes de vagabundos em evento realizado na noite de terça-feira em Taubaté, o governador João Dória utilizou as redes sociais para dizer que acabou se excedendo no discurso. No evento, Dória discutiu com manifestantes que vestiam camisas do movimento conservador e seguravam faixas com dizeres Fora Dória e João Pinóquio com críticas a cada fala do Tucano. Confira o vídeo. Olá, pessoal. E eu fui hostilizado. E eu fui hostilizado por esse pequeno grupo que tentava me impedir de falar, gritando ofensas durante todo o tempo contra mim. E ontem, confesso, ontem eu acabei me acedendo e respondi a altura que aquele momento exigia, sem pensar que também ali haviam outras pessoas que nada tinham a ver com aquele grupo de baderneiros que ali estavam. Essas pessoas estavam ali para se divertir ao lado dos seus familiares e dos seus filhos. Portanto, a essas pessoas e aos aposentados eu peço desculpas. A minha manifestação não foi para ofender ninguém ou nenhuma classe, principalmente de aposentados. Eu reagi sim para responder aquele pequeno grupo, pequeno grupo de baderneiros que ali estava, com uma minoria que torce contra. Mas eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo aquilo que sempre fiz ao longo da minha vida. Produzindo, criando e agora no governo ajudando a criar oportunidades para os brasileiros que vivem em São Paulo. Oportunidade de trabalho e oportunidade de uma vida melhor. Aos arruaceiros, a minha distância e o meu repúdio. Aos aposentados, as pessoas de bem. A essa sim, o meu respeito e a minha admiração. Pois é, fica aí as palavras do governador João Dória. Pelo menos tivemos aí um pedido de desculpas, né? Coisa que mais vezes os governantes do nosso país deveriam fazer. Temos aqui uma participação do Elcio Costa. Muito obrigado, Elcio. Um ótimo dia para você. E esperamos aqui você novamente em nossa bancada. Exatamente, estamos aguardando-o aqui. Sempre uma presença para lá de importante aqui no Abre Aspas. E parabéns realmente ao governador que pediu desculpas e vamos continuar cobrando. E olha só, o Vale do Paraíba abriu 1.742 empregos em setembro. Melhor resultado para o mês dos últimos seis anos. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. E foram divulgados ontem. Trata-se do terceiro mês consecutivo gerando novas vagas. O que não acontecia na região desde outubro do ano passado. O resultado desequilibra o ano a favor do saldo positivo. Agora são cinco meses gerando empregos e quatro com mais demissões. São José dos Campos assumiu a liderança com 610 empregos em setembro e 1.613 no ano. Venceu Pindamonhangaba que acumula 1.048 postos em nove meses. Guaratinga está 608 vagas no ano. Muito legal essa notícia. Também muito legal a matéria do editor de economia do jornal Vale, Xando Alves. Aqui na página 10 do jornal está bem explicado. E serviços foi o setor que mais contratou com cerca de 3.300 vagas. Seguido pela construção civil com 2.000, administração pública e indústria. Notícia importante que é para a região, né? Importante mesmo. Aqui aos trancos e barrancos o Brasil vai saindo da crise. Porque como diziam os antigos, o Brasil é maior que a crise. Vamos lá. E olha só, a RM Vale deve receber um valor estimado em cerca de 100 milhões de reais com o leilão do pré-sal. O leilão será dia 6 de novembro e a divisão desses valores aguarda sanção presidencial. As cidades de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba são as maiores beneficiadas e esperam receber 7,38 milhões de reais cada uma. Todas as 39 cidades da RM Vale podem ser contempladas. E, segundo a União, o pagamento dessa quantia será feito em duas parcelas. A primeira em dezembro desse ano e a segunda em 2020. Para o deputado federal Eduardo Cury, a liberação dos recursos para os municípios foi uma grande vitória. Pois é, Glauco. Recurso que chega muito bem aqui, vem recalhar para nossas prefeituras. Vem recalhar, exatamente. Cerca de 100 milhões de reais é um dinheiro muito importante. Na verdade, isso aí é uma divisão do dinheiro do pré-sal nacional. Temos aí um mega leilão excedente. O que é isso? A Petrobras e o governo fecharam um contrato para a exploração do pré-sal de cerca de 5 bilhões de barris. É muito petróleo. E o mais impressionante, olha como o nosso país é uma terra rica e farta. Ela achou muito mais do que isso. Está estimado em cerca de 15 bilhões de barris. É muita coisa. E com isso, esse dinheiro excedente vai ser vendido a esses barris, nesse mega leilão. Que vai ser dividido aí entre Petrobras, União, o Estado do Rio de Janeiro, que é o Estado produtor. Daí essa fatiazinha vai chegar aqui para a nossa região, cerca de apenas 100 milhões de reais. Apenas, exatamente. Que devem ser pagos em duas parcelas. A primeira em dezembro deste ano e a segunda para o ano que vem. Lembrando que aprovada essa divisão pela Câmara e pelo Senado ainda depende da aprovação do presidente. Não tem dúvida. Mas assim como o FGTS, se chegou, que seja bem-vindo. É um dinheiro extra. É um dinheiro extra que não pode se encontrar porque é cota única. Exatamente. Exatamente. Não é um dinheiro que vai entrar todo ano. É um excedente. Exatamente. Mas como você bem disse, esse país de possibilidades e farturas inenarráveis, quem sabe pode ter uma loteria para estados e municípios aí o ano que vem também. E o novo contrato do COE, o Centro de Operações Integradas de São José dos Campos, deve custar entre 39,3 milhões de reais e 79,6 milhões em 48 meses. As propostas financeiras das 11 empresas que disputam a concorrência foram abertas ontem. O menor preço foi oferecido pela Americanet, 39,3 milhões. O preço, na verdade, não é o único critério que será utilizado para definir a empresa vencedora. Ou seja, não necessariamente aquela que ofereceu. O menor valor será contratada. Para a classificação final, metade da nota será de proposta financeira e a outra metade de proposta técnica, que avaliou fatores como experiência em serviços dessa natureza, metodologia de trabalho, cronograma de instalação e qualificação dos profissionais. Antes da divulgação final, no entanto, ainda serão julgadas as propostas financeiras. A previsão do prefeito Felício Ramut é concluir o processo no início de novembro. Temos já a participação da nossa sempre querida Ana Souza também. Muito bom dia, Ana. Olá, Ana. Muito bom dia. Seja sempre muito bem-vinda. E hoje tem entrevista especial com a doutora Raquel aqui. Não perca e participe também. Três pessoas morreram em um acidente com uma carreta e uma caminhonete na tarde de ontem na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, no trecho de Tremembé. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu próximo ao quilômetro 15. Os veículos bateram de frente. Nossa, que tragédia isso aí. Terrível isso. A lancha do traficante internacional André do Rappi foi apreendida na terça-feira em uma marina localizada na praia do Saco da Capela, em Ilha Bela. O homem está preso desde 15 de setembro. E em São José dos Campos, a Polícia Militar estourou uma refinaria e apreendeu mais de 14 quilos de drogas na manhã de ontem, no banhado. De acordo com a Polícia Militar, a apreensão ocorreu enquanto a equipe dava apoio à Prefeitura a uma demolição de duas casas que estariam sendo construídas irregularmente no núcleo congelado na região central da cidade. No local, a polícia encontrou 14 sacos contendo cocaína, cerca de mil porções de maconha, utensílios utilizados para a preparação de droga e coletes balísticos. A polícia aqui na RM Vale tem tendo bastante trabalho, né Glauco? Bastante. Muitas apreensões quase todo dia e mais uma boa notícia, né? Não tenha a menor dúvida, exatamente, e vocês veem aqui numa atuação na qual não era esse o foco, acabaram também, parabéns ao trabalho da Polícia Militar aqui em São José dos Campos também. Vamos de esporte então? Vamos lá. Vamos embora de esporte então. Boa notícia para o esporte brasileiro. O estádio do Maracanã foi escolhido pela Comembol como palco da final da Copa Libertadores de América de 2020. Além da final da Libertadores, a Federação definiu que o estádio Mario Camps em Córdoba, na Argentina, será o palco da final da Copa Sul-Americana no ano que vem. E o esporte regional, será que a primeira vitória sai? Pela segunda rodada do Novo Basquete Brasil, o São José enfrenta o São Paulo às 20h no ginásio do Morumbi, na capital paulista. Os joseenses começaram mal a competição com a derrota fora de casa para o paulistano por 93 a 73 na noite de terça-feira. Vamos ver, né? E agora, agora começa a decisão. O vôlei Taubaté enfrenta neste sábado o SESI, às 21h30 no ginásio do Abaeté, em Taubaté. O jogo é válido pela partida de ida das semifinais do campeonato paulista. E as meninas querem a virada. Após perderem na partida de ida da Copa Paulista por 1x0, o time feminino do São José Futebol enfrenta também neste sábado o Palmeiras, às 11h, em Vinhedo. As joseenses precisam da vitória, se quiserem continuar com o sonho de conquistarem a primeira edição do torneio estadual. Boa sorte às meninas aí, força! Vamos lá! E hoje é sexta-feira, aquele dia pra lá de especial pra você e, claro, também aqui no Abre Aspas. E, pra começar, temos aquele quadro que já virou tradição aqui, o Foto da Semana. Foto da Semana. Lucas Lacaz Ruiz. Olha, hoje uma coisa bem interessante aqui, Douglas, me ajuda aí, porque é bem interessante o negócio, sobre a radar e a tecnologia dele. Eles vão demonstrar, a radar aí vai demonstrar um radar de sensoriamento remoto embarcado em drone. Olha aí que beleza isso daí. A empresa vai estar na sexta RM, vai ter isso, vai fazer o voo com esses drones. É sempre uma coisa muito bonita isso daí, como se desenvolveu. Esse drone aí, pra você ter uma ideia, ele vai sobrevoar uma plantação de arroz e limbo. E, no final aí, da captação das informações com o radar, ele vai apresentar as imagens das áreas monitoradas com a explicação aí de tudo que foi captado ou capturado. A parte mais legal disso aí é que é possível prever a colheita com meses antes, descobrir a quantidade exata de unidade do solo de uma plantação, ou ainda fazer um mapa das ervas daninhas invasoras aí em várias culturas. Muito legal, a gente confere aí o Lucas Lacaz, sempre com aquele olhado preciso, né, de um grande fotógrafo. E olha outra coisa que legal aqui também. O sistema consegue monitorar 200 hectares de áreas agrícolas a uma altura de 120 metros em apenas 20 metros. Que bacana isso! O resultado da leitura é rápido e simples e pode ser acessado num tablet ou mesmo num celular. Que coisa bacana isso, né? Tecnologia com custo mais barato, né, porque geralmente esse sensoriamento, ele é feito ou para o satélite ou para o helicóptero. Muito mais caro do que um drone, né? Não tem dúvida aí. Tecnologia excelente, né? Não tem dúvida aí. É uma coisa, eu não sou especialista nisso aí, mas muito legal porque cada cultura você pode adaptar o drone à sensibilidade de cada cultura. Cana de açúcar é uma coisa, soja é outra, arroz é outra. Parabéns a Radaz aí, conferindo o sistema da Radaz. Parabéns a todos vocês e claro e sempre o parabéns e o nosso muito obrigado a esse grande repórter Lucas Lacaz Ruiz. Que sempre, toda sexta-feira, traz essa visão artística e jornalística para a gente aqui no Abre Aspas. Muito obrigado. E também sexta-feira tem ela, aquela querida Meiparreira. Meiparreira anda indo bastante ao cinema, né? Sim, muito legal, né? Estou vendo que ela tem uma novidade aí para a gente. Tem uma novidade que está agregando pessoas aqui, uma novidade sempre controversa aí de um personagem que todo mundo conhece ou já ouviu falar. A Meiparreira vai falar com a gente do Coringa. Oi, querida Meiparreira, tudo bom? Alô, meninas e meninos da SP Rio+. Tudo bem por aí? Espero que sim. Olha, essa semana deve ter sido péssima para o Batman, porque todo mundo só está falando do Coringa. E é um filme que, olha, fui ver e acho que vai levar 10 em tudo. Em todos os festivais, até mesmo no Oscar, viu? Porque o filme é demais. Ele está com classificação para 16 anos. Eu não acho que seja tanto pela violência, vamos dizer, explícita, mas porque é um filme difícil para entender, viu? A direção é do mesmo cara que fez Se Beber Não Case, o Todd Phillips. E o Joaquim Fênix está maravilhoso, magrinho, com uma expressão corporal que dá inveja, até no próprio De Niro, que também trabalha no filme. Aliás, o filme tem muitas associações com dois filmes, nos quais o Beniro fez o protagonista. O Taxi Driver e o Rei da Comédia. Tem a ver, em alguns momentos, com cenas do filme. As cores do filme são maravilhosas. A fotografia, a gente não precisa nem dizer, né? Ele é todo em azul, amarelo e verde. O azul predomina nas cenas onde o Arthur flecha a depressão dele, toda a conturbação mental dele. O verde aparece na transição entre essa depressão e a mania, que é a mania do Joker, do Coringa, o amarelo. Aí ele é bem amarelo, ele é bem colorido, ele deixa de ser aquele velho terno surrado, roupa desgastada e tal. A trilha sonora é uma coisa à parte. Eu já peguei no YouTube e estou ouvindo sem parar, porque é uma coisa maravilhosa. A Rotten City é outra protagonista junto com a trilha sonora, porque ela parece uma Nova York dos anos, final dos anos 70 e lá pelos anos 80, né? Com greve de lixeiros, com violência. E aí, o Arthur Fleck, ele faz uma pergunta que eu acho que a gente tem que pensar bastante. O que você consegue quando cruza um doente mental solitário com a sociedade que o abandonou e o trata como lixo? Vá ver o que você consegue. Eu recomendo vivamente. Vale a pena não só um ingresso. Compre dois, três. Vá assistir várias vezes para perceber as várias camadas do filme. Vai daqui, um beijo meu. Tchau. Obrigado, Meio, que está ficando craque em comentar cinema, hein? Sim, sim. A gente viu comentários técnicos aí muito bons, né? Muito bons. Obrigado, Meio. Um grande toque, realmente um filme que vale a pena ser conferido. E eu gostei do toque da Meio. Assista mais vezes, porque é realmente um filme tenso e denso. A gente precisa ver algumas vezes, sem problema nenhum, e ver algumas vezes para captar todas as nuances aí. Muito obrigado, Meio. Um ótimo final de semana a você. Nós vamos para um rápido intervalo e eu aqui ratifico o nosso convite. Como eu já disse, já em nossos estúdios, a doutora em música, Raquel Aranha, diretora cultural do Centro Ambiental Eduardo Bonetti. E a gente vai conversar sobre um evento muito especial, com participação especial, que acontece hoje aqui em São José dos Campos. Olha que nome bonito. Os Pianeiros e o Choro. Eu aguardo você logo após o comercial. Fique com a gente. Sexta-feira, cheio de coisa para fazer. Acabou pegado em barredo na agenda do final de semana. Mas, por enquanto, nós precisamos saber como é que vai ficar o Centro. Eu não vou falar será que vai dar praia, porque aqui pelos altos da Castelo Ricardo, a gente já vê uma tensa nebulosidade. Mas quem sabe isso? É o pessoal lá do Tempo Vale. E hoje quem vai falar com a gente é a Cristiane Nascimento. Olá Cristiane. Bom dia, Cláudio 14. A sexta-feira começou com o céu nublado e chuva em pontos isolados de São Paulo. Com o deslocamento de uma frente fria sobre a região, a previsão é que o dia permaneça com tempo instável. O céu estará parcialmente nublado a nublado e a previsão de chuva fraca moderada em pontos isolados a qualquer momento do dia. As temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia de ontem, com máxima prevista de 27 graus na Serra da Montiqueira, 32 graus na capital paulista e Alto Tietê e 33 no Vale do Paraíba e no litoral norte. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Pois eu não queria falar não, mas parece que o final de semana será de gordices. Vamos comer bastante, vamos ver bastante televisão e quem sabe aí você pega um toque aí da meia parreira bem legal e vai ao cinema, que tem pipoca, logo gordice também. E eu falei agora desde o começo e ela delicadamente esperou até agora para conversar com a gente aqui, do que por si só eu já a agradeço. Em nossos estúdios, hoje na bancada aqui, a doutora em música Raquel Aranha, diretora cultural do Centro Ambiental Eduardo Bonetti. E eu falei de um evento que tem um nome muito interessante, Os Pianeiros e o Choro, que acontece hoje aqui em São José, e uma parte bem legal com a participação de um dos pianistas mais celebrados de sua geração, Hércules Gomes. Eu, como não entendo muito disso daí, já passo. Doutora Raquel, um prazer tê-la em nossa bancada aqui hoje. Um evento muito interessante, que traz uma possibilidade aí de uma mistura desse grande pianista com um tema que é o Choro. Como é que é isso daí? Muito legal. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Obrigada pela possibilidade. Bom, esse evento é realmente muito especial. O Hércules Gomes, ele é um porta-voz hoje, né? No Brasil, um dos maiores porta-vozes da música instrumental brasileira, do piano brasileiro. Então ele traz essa fusão tão mestiça, tão bela da música brasileira para São José dos Campos. E é um pianista premiado em grandes concursos internacionais, festivais também. E ele traz essa beleza da música brasileira, que tem esse tema dos pioneiros, que são... Quem são os pioneiros, né? Essa que talvez seja a pergunta. Isso. O X da questão. Quem são os pioneiros? Por exemplo, quando a gente fala de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, né? São esses compositores e pianistas da época que ficaram conhecidos na época como pioneiros. Por quê? Para diferenciar dos pianistas apenas de música erudita. E como eles faziam também a música popular, que era essa matriz do choro, que nascia Machixe, Lundu, né? Eles tocavam toda essa mistura, eles ficaram conhecidos como pioneiros. Nossa, eu conheço muitos pioneiros que se chamam de pianistas. Vou passar a chamá-los de pioneiros. Com todo respeito. Com todo respeito. Exato. Porque, na verdade, é um elogio, né? Era uma forma de identificar esses profissionais que eram múltiplos, né? Que não faziam apenas o repertório. Como se fosse pouco, né? Fazer repertório erudito. A gente pode dizer, então, que esses pioneiros fazem um erudita com um tom mais abrasileirado. Na verdade, é um pouco de tudo. Não vamos nem dizer que é um pouco... Não é a música erudita com uma pitada brasileira e nem a música brasileira com uma pitada de erudito. É uma fusão. É uma grande missão. Que é a nossa grande característica brasileira. Somos mestiços em todos os aspectos, inclusive na cultura, né? Então, esses braços que vão se juntando, né? Que formam essa nova linguagem que nascia ali no final do século XIX, né? Que deu origem a esses pioneiros. Raquel, é indiscutível a riqueza musical do brasileiro. Até por essa grande mistura que nós temos aí. Agora, ainda é meio... Não digo raro, é claro que existe. Mas ainda é um pouco tímida trazer esses agora pioneiros, ou os antigos pianistas, a se tornarem pioneiros. E fazerem essa incursão na música popular brasileira, trazendo para a grande população, como o evento que vai acontecer agora, essa fusão, essa mixagem aí. Porque os dois lados acabam se colaborando para ter uma linguagem muito expressiva, não é? É assim mesmo. Exatamente, exatamente. Essa identidade que é única, que é brasileira, nasce dessa fusão e dessa mestiçagem, né? Isso lá no passado, final do século XIX. Mas hoje, estamos no século XXI, é possível trazer toda essa bagagem, né? Num espetáculo como esse, que é acessível, interessantíssimo. E precisamos dar mais espaço. E aí você tocou um aspecto importante, né? O brasileiro conhece pouco a sua cultura, de várias expressões, não é só a música, a dança. Tem muitos brasileiros que não sabem o que é o maracatu, por exemplo, né? E falam, maracatu, existem tantas danças brasileiras, tantas expressões culturais, né? O brasileiro precisa reconhecer o seu talento. Nós temos dois, na minha opinião, né? Dois grandes contribuições para o mundo, que é a nossa cultura e a nossa natureza. Sim, tem uma dúvida. Nós temos, assim, ímparo o que temos para oferecer e oferecemos. Precisamos reconhecer e dar espaço. A despeito de pouco, a despeito de mal cuidadas, as duas áreas, às vezes, né? As duas áreas, né? Então, mas quem que pode se apropriar disso tudo? O próprio brasileiro, né? Lá fora, somos muito mais reconhecidos do que aqui dentro. E você estava falando de talento, nós teremos um grande talento aqui, né? Que é o Hércules Gomes. Hércules Gomes. O que você pode dizer um pouco sobre ele? Gênio. Gênio. Um pouco. Bom, eu acho que ela já resumiu tudo, né? A palavra é gênio. Parabéns, Hércules, gênio. Gênio. Ele é realmente genial. Ele é um músico completo, por passar por várias linguagens, isso também eu acho que é muito importante dizer, né? O Hércules, ele tem uma larga experiência no repertório erudito, no jazz, na música brasileira. Então, ele é um músico completo, né? É o que a gente fala que a arte não tem barreiras. É claro que a gente dá selos para ela, né? Isso é brasileiro, isso é jazz. Mas quando o músico tem a capacidade de juntar tudo... É o que compõe um grande artista, né? É, é isso. Fala, puxa, ele não tem mais barreira para ele. Quando ele toca a música brasileira, também tem um pouco do jazz, que tem um pouco do erudito e que volta para o brasileiro. Então, é uma personalidade múltipla, é um gênio, né? Que legal. Agora, pegando presença aqui do Hércules, o evento em si. O evento em si. Esse evento ocorre, acontece hoje aqui em São José, com a presença de Hércules Gomes. Fala para a gente, eu não gosto de falar um pouquinho, que parece que todo jornalista fala um pouquinho. É, eu acho horrível isso aí. Dá vontade de falar muito. Isso. Como, qual é essa dinâmica? Vai ser o primeiro? Existirão mais? Quem está apoiando, quem está fazendo, a gente tem que dar crédito até a todas essas pessoas, inclusive você que deve estar tendo um trabalho enorme, né? É, mas vale a pena, viu? Ah, não tem a menor dúvida. Cada minuto. Olha, então, é só hoje. Hércules Gomes tem uma agenda dificílima. Imagina. Então, realmente foi difícil achá-lo, uma brechinha na agenda dele para ele vir, né? Bom, então é só hoje, 20 horas, no CAEB, que é esse espaço cultural e ambiental, fica no Torrão de Ouro. Um pouquinho depois do Hospital Francisca Júlia. É bem fácil o acesso, 10 minutos no máximo. Daqui do cedo você chega lá. Então, está a estrada pavimentada, tá bom? Bom, esse é o primeiro aspecto. Hoje é imperdível. Se não for hoje, não sei quando o Hércules vai poder voltar. Aproveite, oportunidade. Aproveite, é. Então, hoje é às 20 horas, né? Temos ingressos no local também, para quem não conseguiu comprar ainda. O que mais? Temos coquetel também, é um ambiente muito gostoso. Para quem já foi no CAEB, todos voltam, porque é um espaço muito gostoso, né? Muito bonito e tem muito silêncio, o que para o artista é muito bom. E para quem admira essa arte, é muito bom também. Você fica realmente embebido de natureza e de silêncio, né? É muito bonito. Muito legal e para quem não conhece os nossos internautas e quem ainda não conhece o CAEB, o que é o CAEB? O que é o CAEB? Isso. Centro Ambiental, né? Centro Ambiental Eduardo Bonetti. É uma entidade que foi a doutora Ema Bonetti com seu esposo Eduardo Bonetti. Eles criaram essa ideia de ter um espaço em São José dedicado para ações ambientais e culturais, né? Eles tinham antes nesse espaço treinamento de cursos para empresários, mas eles queriam transformar em algo diferente que contribuísse para São José dos Campos no sentido de promover essas ações. E o senhor Eduardo Bonetti felizmente faleceu antes, né? Eu não tive a alegria de conhecê-lo, mas eu o conheço através de suas intenções, né? E o que aconteceu então? A doutora Ema, que é essa pessoa bastante generosa e bastante idealista, né? Ela se mobilizou para que tudo isso acontecesse. Então, temos desde 2017, concertos, exposições, palestras, cursos ambientais e culturais, o que mais? Temos também um apoio muito importante a um projeto social daqui de São José que se chama Luz da Ribalta, né? É um projeto de inserção musical para crianças da periferia, né? Então, assim, é um centro múltiplo também, assim como a cultura é múltipla, o meio ambiente é múltiplo, é um centro múltiplo. E para quem gostou, quer conhecer, tem interesse em ajudar, se voluntariar, como é que faz? Ah, só procurar. A gente está nas páginas, no Face, no Insta, CAEB Ambiental. Tá legal. A gente responde com o maior prazer. Não tem a menor dúvida. Olha, muito, muito legal isso daí. Eu vou pedir um compromisso, doutora Raquel. Eita! Porque eu, é, falei sério agora, né? Falei, agora? Falei sério. Eu até me exigitei na cadeira, vai. Não é chamadoral, vou continuar falando. Não, mas hoje o evento acontece, hoje você sabe o interesse e a preocupação da SP Rio Mais em trazer para você sempre opções que tenham esse peso, que tragam cultura e principalmente que agreguem valor aí. Um compromisso de nos passar, está aqui a assessoria de empresa, nos passar antes, gostaríamos e até ter conversado antes para que a gente pudesse divulgar e conte sempre com a SP Rio mais que é de um nosso enorme interesse em conversar com você, que é uma simpatia de pessoa. Mas ajudar aí a todas essas... Ajudar eu não acho bonito, fica muito... Colaborar, né? Colaborar. Serrar fileiras com esses que têm essa importantíssima missão de trazer a cultura para todo mundo. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Agradeço muito. Porque essa soma de ações por parte da mídia, por parte de ações individuais como a doutora Ema, por parte da municipalidade, tudo isso se soma e transforma a cidade. É o que a gente sempre fala. Agradeço. Se cada um fazer a sua parte, o mundo vai ser muito melhor. Estamos fazendo. Estamos fazendo. Estamos temendo. Não, tem a menor dúvida. E nós, como veículo de imprensa, temos sim uma responsabilidade enorme com você de trazer isso daí. Abrir às instituições o espaço para vir conversar e, claro, trazer a você isso tudo. Eu agradeço muito a doutora em música Raquel Aranha, diretora cultural do Centro Ambiental Eduardo Bonetti, que veio conversar com a gente sobre esse Pianeiros e o Choro, com a presença de um dos mais celebrados pianistas de sua geração, ou Pianeiros de sua geração, Hércules Gomes. Hoje nós aprendemos mais uma coisa. Se você tem um amigo que é pianista, que se transformou em pioneiro, se você não viu, pega essa entrevista depois e vê o porquê que é pianista e pioneiro. Eu tenho vários amigos que, a partir de agora, são pioneiros. Vou pedir uma última coisa a você, Raquel. Diga. Eu estava perguntando aqui no começo da entrevista se você conhecia o pianista Chiquinho, lá de Campinas. Muito querido. Eu tive um imenso prazer em fazer uma entrevista com ele, há alguns anos atrás, junto com o Kodo Kanaka, a quem ele acompanha, um tenor japonês. Eu tive o privilégio de entrevistar aos dois. Então, você estando com ele, por favor, leve um grande abraço, que é uma pessoa da maior categoria, que eu gostei muito de entrevistar. Ah, levo sim. Inclusive, o Chiquinho, eu, o Hércules e eu estudamos na Unicamp na mesma época. Por isso que a gente se conhece lá de 20 anos atrás. Puxa vida, que legal. Então, eles são pessoas muito queridas e músicos talentosíssimos. Estou muito feliz que o nome dele tenha vindo também. Ele é um pioneiro também. Ele é um pioneiro também? Na época, eu me previstei como pianista. Mas agora você já pode puxar a óssea. Estou sabendo que você é pioneiro também. Então, Chiquinho, pioneiro agora também. Grande prazer, grande saudade. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Eu também assinalo aqui a presença em nossos estúdios da assessora de imprensa, Natália Barcelos, do Matéria e Mídia. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Matéria e Mídia, por nos incluir aqui. Mas olha, fica aqui o compromisso. Estou falando com a Natália, por isso que está aparecendo meio estranho. Fica aqui o seu compromisso também em trazer mais vezes a Raquel e outros eventos. Será um prazer. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. E nós aí, continuando rapidamente com ela. Porque eu falei, sexta-feira, sextou. Temos que saber o que vai acontecer aqui na região. Com ela, agenda de final de semana, Gabi Barreto. Boa tarde. Mais um fim de semana chegou. Confira o que vai rolar aqui no Vale do Paraíso. Aqui é o... O Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, está promovendo um evento portões abertos neste fim de semana em São José dos Campos. O público poderá conferir manobras da Esquadrilha da Fumaça, lançamento de paraquedistas e exposição de aeronaves, helicópteros e carros antigos. Para entrar, basta doar um livro ou um quilo de alimento não perecível. Também vai ter o Sanja Oktoberfest. O Palácio Sunset estará com uma decoração típica para receber três dias de muita cerveja, gastronomia e música. Ainda em São José, o Cinema ao Ar Livre do Parque Vicentina Aranha apresenta Malévola. O clássico da Disney conta a história da bela adormecida pelo ponto de vista da vilã, interpretada por Angelina Jolie. Aeroespacial, o Clue, a é um querido. Aeroespacial, o Clue do Barrage Sociocolatório Aeroespacial, aerofaisações e o Esquadilha, aeiro. Aeroespacial, o Esquadilha. Aeroes 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 Neste fim de semana acontece mais uma edição da Feira Literária de Jacareí. Entre as atrações estão peças teatrais, palestras e apresentações musicais. Tudo isso na Biblioteca Municipal Macedo Soares e no Parque dos Eucaliptos. A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura de Jacareí. Taubaté tem o Festival Nacional de Música e Literatura. O evento conta com corais, literatura e músicas instrumentais em diversos lugares da cidade, como o Auditório do Museu Mazaropi, o Sesc Taubaté e o Auditório Júlia Bastas. Em Lorena tem show de reggae com o Armandinho neste sábado na Cervejaria do Goro. Em Caçapava todo mundo vai sofrer. O 133 Club recebe Marília Mendonça também neste sábado. Quem me quer não vou querer, ninguém vai sofrer. A agenda fica por aqui e eu desejo a todos um ótimo final de semana. SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Obrigado, Gabi Barreto. Olha, eu sempre falo muita coisa para você fazer aí nesse final de semana. E outra coisa, se vai chover, se vai fazer frio, não interessa. O importante é que a gente tenha aí essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Obrigadão, Gabi Barreto. Uma edição bacana hoje, né? Uma edição recheada. E mais legal do que isso vai ser o fim de semana, né? Porque tem muita coisa para fazer. A gente tem show com o Pianeiro, o Zé com os Gomes. Diversos shows aqui que a Gabi acabou de trazer para a gente. Não tem dúvida. Tem programa para todo mundo. Mas a gente quer encerrar hoje o abre aspas de sempre especial de sexta-feira com um assunto muito importante, né, Douglas? Que é o Outubro Rosa. Da maior importância. E nós tivemos aqui uma última notícia que chegou. O grato prazer. O IMC, o Instituto Multidisciplinar de Cancerologia, está, olha que coisa bacana, fazendo essa ação gratuita, aqui, amanhã, aqui na Praça do Aquários, que é a famosa Praça Ulisses Guimarães. Muito conhecida aqui no Jardim Aquários, tá? Um evento absolutamente relevante, como eu disse, aí montado pelo IMC, o Instituto Multidisciplinar de Cancerologia, com o Saúde Integrada e com o apoio aí do Circuito Saudável, tá? Um evento bem legal. Vai ter mini palestras sobre câncer de mama, yoga e meditação. Tá aqui pra você levar sua toalha ou canga, é claro. Muito mais coisas. Para as primeiras 200 pessoas que chegarem, vai ter lá uma entrega de um kit com camiseta, viseira e folder. Mas, independente de tudo isso daqui, o importante é a ação, né? O Outubro Rosa é uma campanha de extrema importância, né, doutor? Exatamente. Conscientização é muito importante, de um jeito bacana, né? Não tem dúvida. Gratuito, das 10h até meio-dia ali na Praça Ulisses Guimarães, a Praça do Aquários. Evento muito bacana, vale a pena conferir, né? Não tem dúvida. Tá de parabéns aí o IMC, a todos os apoiadores também. E a doutora Raquel Breviglieri e toda a sua equipe, aí, a doutora Raquel lá do IMC, por fazer esse evento, por trazer à população exatamente a possibilidade de fazer essa discussão sobre esse assunto, como eu disse, pra lá de importante. Parabéns, doutora Raquel. Parabéns ao IMC, parabéns a todos os envolvidos, a Saúde Integrada, ao Circuito Saudável. Só falta uma coisa, você vai lá, aqui, ó, amanhã, dia 19, na Praça Ulisses Guimarães, aqui no Aquários. Sua participação é sempre muito importante. Fale pra sua amiga, fale pra aquela, a sua família que tá do lado lá de vocês, porque o conhecimento é a base principal da saúde, tá? Então, vá lá, que você vai estar em ótimas mãos com esses profissionais. Chegando ao final nesta sexta-feira, meu caro amigo Douglas. Chegando, esperando em melhorar dessa gripe, dessa rouquidão, fazendo, mas isso não vai me deixar de fazer as coisas no fim de semana. Vamos aí nesse evento do Outubro Rosa, vou ver o showzinho que a Gabi falou, tem que aproveitar, né? Exatamente, mas eu agradeço também que hoje o nosso amigo Douglas aqui, o jornalista Douglas, veio pro sacrifício. Aí, no começo da edição, eu falei, dá, ele falou assim, não, vai ter que dar. Então, obrigado Douglas, ótimo final de semana a você. Ótimo fim de semana a você, Glauco, aos nossos caros internautas, muito obrigado pelas participações e voltamos na segunda, né Glauco? Prontos para o combate. Bora. É isso aí, quem sabe de garganta nova. Eu espero. Eu espero. A você que nos acompanhou em mais essa edição, muito obrigado. Opções não faltam para o seu final de semana, mas nós agradecemos muito pela participação de hoje e de toda essa semana para esse abre aspas que, claro, é feito para você. Ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho